Existe casamento perfeito? Não, não existe Se alguém falar Tem casamento perfeito? Sim, não tem Você é mentiroso Mas, existe Casamento feliz E felicidade não quer dizer Suspensão de lutas E nem de aflições Nós descobrimos mais Alegria em tempo de dor do que em tempo de prosperidade Tem gente que luta, luta, luta Para ser um bom profissional Uma carreira bonita Bons diplomas Mas as melhores coisas Ficaram para trás Tem que ir junto Tem que ir junto O segredo de casamento feliz É ter Jesus no meio O segredo de casamento feliz 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 O que dizer de alguém Tão maravilhosa como você Conquistou meu coração É difícil falar de alguém Chamada menina de ouro Esse ouro se transforma Em uma aliança Uma aliança de amor Eu te amo Esse é o começo de uma vida a dois Abençoado por Deus Você é tudo que estava faltando Na minha vida Te amo O segredo de casamento feliz Quando eu tô aował Aoba Quando eu crescer Pelagama Mara Mata Terra Oерв a Fanta A O Em pontHA A Tchau. 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 Tchau.